Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Quem assistiu o vídeo sabe que nós não estávamos muito bem de saúde, né? O último vídeo Mas hoje estamos 99% Aquele 1% devagar, né? Meu amor já está ali, ó Pessoal, sabe qual é a função dela ali? Fiscal Você é fiscal, amor? De que? De meninos trabalhando Ó Fazendo o que aí, Isabela? Segando o tapete, o Isaac também Ó, a parra está concentrada ali, menina, ó E tu, amor? É a fiscal? Sou, o Benécio está ficando lindo Porque, nesse tempo de chuva A gente lavou roupa ontem Tinha um monte de roupa que pegou humildade Humildade, não Humildade, tudo humilde as roupas Que bom, roupa humilde é boa Pegou umidade E aí estava começando a encarotar as roupas E esse tapete tem muito tempo que está aqui hidrobado para poder lavar E hoje amanheceu bastante sol Então pensei, o amor vai estar desde botar no sol E eu vou te fazer uma pergunta aqui, te entrevistar E o almoço, que hora que sai? Manda a empregada chegar Empregada chegar? Que hora que ela chega? A gente é só com ela Só com ela Ela que faz o horário dela? É Aqui em casa eu deixo ela fazer o horário dela E ela não recebe não, né? Ela só recebe o amor mesmo da família O amor da família Ah, ela é da família? Ah, então ela chegou E pessoal, estamos aqui, ó Isabela está aí Pessoal, com eles são os que mais suja Que é uma boa tarefa para ele A Beto já esfregou ele todo, né? Só está deixando ele fazer aí o finalizamento aí Cadê a mangueira? Só quando esfrega Eles não gastam água demais Enquanto isso, temos ali a Lili Lili? Como é que você está? Está devagarzinho aí Quando está trabalhando, você deita Quando as pessoas trabalham, você deita A Lili é daquele modo preguiçosa Fica ali, ó Ela está aqui, está ali o pessoal trabalhando É não, Lili? E aqui é o modo ataque dela, pessoal Ela fala, eu vou deitar aqui Vocês me atacam na barriga aqui Fazendo carinho E essa boca com terra Você estava comendo terra Eu não estou gostando disso, não Ó A máquina Ó Vixe Está vendo aí, pessoal? Como é que é? Ó Ó Olha esse barulhinho Olha esse barulhinho, ó Está encaroxando aí, é? E aí, amor? Firme e forte? Bora Bora Bom, pessoal E aqui dentro temos o quê? Temos pouca louça para lavar Ontem eu lavei, está tranquilo Tem muita louça limpa ali Que tem que ser guardada Aqui também é louça limpa Mas esse aqui está sujo Mas esse aqui está limpa Aí ali eu derramei café no fogão Aqui a Isabela pegou uma banana Mas não comeu Aí a casa está até que está arrumadinha, né? Mas ali tem um presente para a Beatriz As roupas que lavou estão tudo ali Para dobrar Tá bom Ali ficou uma rede Só pegando só E aquelas jeans ali, né? Que demora mais E é isso Vamos começar o dia aqui O almoço Eu acho que eu vou começar ali fazer Eu acho que eu vou começar a lavar a roça, né? Aqui tem pouco Eu vou lavar para quando a empregada chegar Fazer o almoço Duvidar até eu faço esse almoço aí Porque às vezes ela demora muito para chegar Tá ali, ó Trabalha, menina O negócio do tapete aqui é porque ele está sujo Tanto em cima como embaixo Como é que ele sujou aí embaixo? Cachorro Embaixo deles? Ah, dormiram, né? Porque esse cachorro dormiu em cima Aí você pode ver aqui, ó A sujeira vem saindo Toda a gente tem que ir debaixo, ó Aí tem que virar ele E se prender aí embaixo Aí vai falar Para você ver a sujeira Toda a gente tem que ir debaixo Vai, Isaac Ó A equipe aqui de limpeza está forte hoje E ajuda, amor? Está ajudando mesmo? Não pode desmotivar não, né? Não pode desmotivar não É isso aí Então está bom Baralada, pessoal Já vai, Isabela A Isabela parece que ele quer tomar um banho Só pega no meio da água E está animada, papai Está animada? Agora dá uma torcida nele aqui Para tirar o bolo da saudade A Isabela fica ali no cantinho Torcida Tapete 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 É essa a torcida que você quer? Essa vai mesmo Aí Rapaz, aí Esse povo é forte Isaac, só segura Só segura Chega para trás Para lá, Isaac Rapaz, aqui trabalha demais, menino Tu é doido Com a mão só, pessoal Para vocês verem que não é desculpa Você está filmando Você pode trabalhar A vontade Abre aí de novo Aí depois tem que lavar da frente de novo Aí joga a água para enchar agora Isabela, Isabela Fala para o pessoal deixar o like Deixa o like aí, pessoal E comenta o que está achando Está bom Está bom? Bora E comenta o que está aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no guarda-roupa, tá um ninho de gato. Então, tem muita coisa, né? Né, amor? A mão não tá se sentindo muito bem, não. Tá triste. Amor. Dois barriga. Eita, amor. Que sofrimento é esse? É. Bora lavar a louça. E, bom, gente, bora lá. Tá terminando por aqui. Daqui a pouquinho só vim aqui dar uma olhadinha nesse tapete que a gente colocou aqui atrás. Pra quando ele der uma enxugadinha, a gente já bota ele no sol. Então, bota no sol e aí seca tudo hoje. E o Isaac ainda tá deixando tudo limpo aí, Isaac. Fala aqui, oi pro pessoal. Oi. Como é que fala? O que? Como é que fala? O que? Aqui é negócio. Que negócio, mãe? Como é que fala? Eu não tenho certeza que você quer que eu diga. Só que aqui é negócio só tu sabe falar. tenta fazer... Tenta fazer... Fala uma lenda do que começa. Eu vou tentar pensar aqui. Se inscreva. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ah... E é isso aí, gente. Bora continuar aqui nosso trabalhinho de hoje. Vou falar pra vocês que o sol hoje tá quente. Aqui dentro de casa já tá um calorzinho bom. E olha aqui, gente, o tamanho das roupas. Ó. Uma montanha aqui em cima do sofá pra poder lavar. Aí aqui era onde tava o tapete. Aí daqui a pouquinho a gente dá uma ajeitadinha aqui. Dá uma limpada. E... Bora aproveitar aqui esse dia aqui lindo. Né, Lili? Você gosta do dia lindo? Lili banhou, gente, ontem. Diz que ela tá brilhosa assim, né? Ela banhou ontem. Foi. Eu banhei. Fiquei linda. Eu baixei. Foi. Pachei, mamãe. É isso, gente. Vamos trabalhar que a menina tá chamando. Chamando mãe. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aqui ficou pano Aqui ficou pano de prato Ali é fronha, lençol, tudo de um pouco Aqui são passos de documento Ali ficou cobertas também panos, menino E aqui, aqui ficou assim, colhi os panos, toalha, li tem mais pano atrás, aí ali coube minha bolsa, aí aqui alguns vestidos, esses aqui, gente, são os vestidos que eu mais gosto, sabe? Tá bom, mas já vai olhar. É os vestidos que eu mais gosto, assim, né, então eu coloco aqui no negócio. Aí primeiro é esse daqui, né, que eu gosto muito dele, esse pretinho aqui, gente, que tô fã dele em todo lugar, eu quero usar ele, porque ele é muito confortável. O branco, que eu passei um ano novo, esse rosinha, gente, que um dia, um dia Deus proverá. Esse vermelho também eu gosto muito, e esse daqui, gente, que foi meu vestido de casamento. E aí eu deixo aqui esses vestidinhos, espacinho aqui pra minha bolsa, e aqui são somente as blusas, e eu tenho essa calça aqui, gente, que eu comprei pra minha irmã, e ela não gostou da calça. E aí eu fui tentar trocar, mas já não trocava mais, porque tinha passado o tempo. E aí ela é número 36, ó. Tá até com a etiqueta, porque minha irmã vestiu, né, pra ver se ia servir, e aí serviu nela, mas ela não gostou do estilo da calça, e foi ela que escolheu. Vê se vocês entendem isso. Ela que escolheu a calça, eu liguei pra ela escolher, ela escolheu essa, eu comprei pra ela. Quando ela foi experimentar, serviu, mas ela não gostou do jeito que ficou no corpo dela. Aí eu fui tentar trocar, mas aí não trocou, porque já tinha passado do tempo de trocar. E aí ela tá aqui, estendida aqui, porque eu não sei o que que eu faço com ela. Não conheço ninguém que sirva essa calça. Aqui, gente, nas minhas gavetas eu não vou mostrar, porque tá uma bagunça. Ali embaixo tá os meus sapatos, meus sapatos eu arrumei. Ali atrás coloquei aí, botei dois sapatos, duas sandálias, e aqui na frente essas sandalinhas aqui. E bom, gente, nosso armário tá limpo, ou tá organizado. Agora já peguei aqui as roupinhas lá da sala, ó, já joguei um monte aqui, e vou começar a dobrar. Vou fazer aqui porque, gente, ó, que eu tô ali com o ventilador ligado e escutando uma musiquinha. Então, a gente fica mais animado pra poder trabalhar desse jeito, escutando uma música e com o ventinho aqui, né, porque o sol tá quente. Então, bora lá pra nossa primeira etapa. Tchau, 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 tchau.